E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e hoje a gente vai ver o quê? Isso é o puro suco da escola brasileira, é isso? É, tem um compilado aqui de vários lugares, porque assim, se já é difícil tancar o jogo e já é difícil tancar o bostil, imagine junto, né? É, o negócio, cara, que assim, faz... faz... nossa... Vai fazer duas décadas... não, vai fazer não, fez esse ano. É, não, pra mim faz 10 anos, óbvio que você vai fazer duas já, né? Faz 20 anos, 20 anos que eu não tô na escola, assim, eu... Pra mim faz 10 anos, é um absurdo. Eu terminei o ensino médio, eu tinha 16 e... então 20 anos, mano. Então as coisas eram muito diferentes, não tinha anos atrás, né? Não tinha internet direito, né? Não tinha smartphone... Não, na minha já tinha zap, já tinha... É, eu imagino que já deveria ser uma loucura, só que agora tá mais ainda. Não, eu vi uma notícia aí que o Estado de São Paulo, esse ano, esse mês, essa semana, bloqueou nos Wi-Fi, não pode TikTok, não pode X, não pode Instagram, não pode nada. Certo, vai? É, tudo bem, mas não vai adiantar nada, né? Não vai, é, é, só os 3G, tudo bem. Pois é, então assim, é, então... difícil, realmente. Se já era difícil pro professor controlar os alunos sem essas tecnologias, porque o jovem é um pentelho, né? Imagina com essas coisas todas... Pô, pelo amor de Deus, rapaziada. Difícil, tá? Vamos ver então o que a gente tem aqui. Vamos lá, esse aqui é o Twitter que eu vi, a primeira coisa é sobre isso, que é isso é o mais puro suco de escola brasileira. Vamos lá. Isso é o mais puro suco de escola brasileira. Tread de volta às aulas, segue o fio. Ah, então são várias coisas, né? Sim, sim, sim. Não, a gente já fez essa página aí pro suco de Brasil, e aí eles... Ah, isso é mais puro suco de Brasil, né? Isso, aí eles fizeram um especial escola brasileira. Exatamente, não, realmente, esse perfil é muito bom, a gente já fez algumas vezes aí, então segue lá quem não tá seguindo, ó. Esse é o mais puro suco do Brasil, que o Brasil, o Brasil é, né? É... É o Brasil do Brasil, pô. Ah, e aqui, escola, muitas escolas tem quadras, né? Isso aqui é uma quadra da escola, alguém, sei lá, chutou a bola, a bola prendeu lá em cima, e simplesmente mandaram o moleque vai lá e pega. E o bravo aí, o guerreiro foi, tá entendendo? Loucura. Mas agora você me explica, Caio. Como que ia tirar a bola daí se alguém não subisse lá e pegar? Caramba, eu vou te falar que eu não sei, porque eu lembro da minha época de várias bolas presas no tempo. Pois é. Assim, tudo bem, mas é que parece que é um aluno que tá indo lá, né? Sim, é. Era pra ser um aluno, né, pra fazer isso aí. Pois é. Próximo aqui, vamos lá. Matemática aqui. 27 do 4 de 2003, é, 27 de abril. Matemática, bom dia. Sem motivações hoje. Se quiser desistir, desista. Que isso, cara? Isso é o professor de cara no quadro ter a motivação do dia, é isso? Tem esse professor da frasezinha, já tinha esse professor da frase. Que ele chega, bota a data e bota uma frase, né? Tava meio puto. Tava puto. Tive dele, talvez tenha perdido, entendeu? Sei lá. Alguma coisa aconteceu aí. E tá por isso que você ia desistir, desista. Não é problema meu, né? Mandou aí. Muito bem. Agora tem um vídeo, é... Bom, ó, já pode ver o que que tá acontecendo. Tem uma janela, que é, né, basculhante, né? Que é justamente pra ninguém conseguir pular isso aí, né? Seria, né? Só que o jovem, né? Na escola, entediado, fica aprendendo ali sobre a oração subordinada, mol, logaritmo, né? Aí fica de saco cheio. Nossa, que Deus me livre. Fica de saco cheio. E aí resolve inventar. O cara vai tentar sair... Bom, vamos ver. Ele tá tentando ver se ele passa aí. Se passar a cabeça, passa aí. Ai, meu Deus. Não, não. Agora o correto, né? Assim, é fechar o cara aí fora e deixar ele aí achando que não vai voltar, né? Caralho. Ah, não, ele vazou, é pra fora. Eu pensei que era tipo uma mureta. Que que é isso? Não, porque assim, se um amigo meu me inventa coisa dessa, eu fecho ele lá fora e deixo ele um tempo ali achando que não volta mais, né? E o cara fugiu. Ele foi embora mesmo. Ele foi embora, saiu correndo pelo estacionamento e tchau. Caralho, cara. Pula, pula, pula pros fracos, o cara falou. É, tchau. Um abraço. É. E esse aqui, vamos ver. O cara tá dormindo, é isso? Um clássico, né? Isso aí, na minha época, eu já tinha também, né? Claro, é o que eu mais fazia. Opa. O cara tá só... Não. Tá acordado. Que isso? Que isso, galera? Ele acendeu o negócio aí. Tá bombinha? Aham. Meu Deus do céu. Caralho, só tem... Só tem... Porra. O jovem é foda. Não, se for no Rio de Janeiro, porque assim, vou te falar, que isso já aconteceu na minha escola, na minha época, tá? E no Rio de Janeiro, isso acontece, acho que é tiroteio, fodeu. É. Isso causava um pânico real lá, tá? Quando alguém vinha com essa gracinha aí. Os cara tão com uma moto dentro da sala. Exatamente, ué, por que não? Os cara tão com uma... Os cara entraram de moto na sala de aula. A gente preocupado com o celular. Os cara tão entrando com moto. Que que é isso, cara? O Brasil é... Não, cara, eu fico imaginando, são os pais, entendeu? Chega lá, um belo dia, você lá, pai, mãe, trabalhando pra cacete e tal, recebe a ligação. Ligação da escola, você fala, pô, já é merda, não é possível. A escola não liga papai e mãe, né? Pra parabenizar. Não, né? Aí liga. Fulano, olha, queria dizer que você tem que vir aqui pra falar do seu filho, sei o que. Ah, pô, mas o que aconteceu, né? Você quer, né? Então, ele entrou de moto dentro da sala de aula. O que eu faço com um moleque desse? Olha. Vamos lá. O próximo aqui. Estamos aqui na sala de aula. Tudo normal, porque eu tenho uns cadernos aqui, né? Caralho, caderno, meu irmão. É. Ah, eu gostei, hein, cara? Os caras meteram a sinuca de papel. Foram bem demais. Foram bem demais, tá? É, eu não tinha... Eu realmente, isso aí é muito tecnológico, apesar de analógico. Sinuca de papel, mano. Olha lá. Tá aí, caçapou. Foram bem, hein? Aí, aí, eu gostei. Mas, realmente, você vai ver isso aí, alguém em outro país fazendo isso aí? Você não vai. Você vai ver o brasileiro inventando isso aí, né? Não tem como. Não, mas foram muito gênios, pô. Muito gênios, foi. Ó, o maluco aí acabou. É o... Como é que é o nome dele, ô? Baninho de Mauá? Isso, Baninho de Mauá. Tudo mesmo. Muito bom. Esse aqui eu gostei, tá? O professor não tá aí, né? Porque se estivesse aí, tava tendo aula, né? Vamos ver se aqui... Os caras... Pera. Porra, não é o... O cachorro não é o grande amigo do homem? Então... Os caras botaram o uniforme no cachorro, botaram a mochilinha. Por que não? Por que não, cara? Então eu vou dar de bondada pra escola, não é possível. Grava aí, grava aí. Eu sou a ABC... E é o vira-lata caramelo, claro, né? Claro que o vira-lata caramelo. E aparenta ser no meu país salvador isso aí, tá? Esse... Meu Deus, cara, na moral... É, olha... De mochilinha. De mochilinha, sacanagem. Tá, isso aqui... Também é o Edição... Mais um. Ele que botou... Edição canina. Botou um boné, cachorro, botou ele pra... Qual é, galera? Caramba, então, você... Olha, é que assim, galera... Vocês estão querendo matar os professores de você de ansiedade, do coração, de... Tipo, vá abrir a porta da sala de aula, o que vai acontecer hoje? É assim que os caras tão, né? Os caras querem lá, dar aula, para, não sei o quê, o trabalho dele... Aí chega, tem o cara saindo pelo basculante, tem a moto entra na sua sala, um cachorro no lugar do aluno... Como é que é isso? Como é que trabalha em paz, professor, coitado? Pelo amor de Deus. E o salário, ó... É, exato! E o salário... Olha, o Chico Anís já falava... Já tinha essa dimensão 50 anos atrás, tem ideia disso? Porra, impressionante. Não mudou nada, né? Nada. Não, talvez tenha até piorado. É, porque com a advento da tecnologia aí, o negócio ficou pior. Não, o melhor é a menina atrás, botando a mão na cara, que não quer aparecer para as câmeras, né? Você tá vendo ali? Pelo amor de Deus, que vergonha. Tem um fapa, né? Hã? Tem um fapa. Sensata, claro. E o cachorro aí, ó. Ai, meu Deus. Leva a caixinha amanhã, tenho uma ideia. Baixei o áudio de sirine da escola, puta merda. E aí vai botar na caixa de sombra, fala que acabou a aula, é isso? Isso aí ele foi o gênio, hein? Ai, meu Deus do céu. O jovem é foda, né? Ele não consegue. O jovem é foda. Não, não consegue. Física é o caralho, eu sei desenhar... O quê? Sem desenhar, eu sou gostosa, não é isso que eu ia escrever? É isso, né? Aí é uma mulher fazer desenho, olha... Física é o caralho. Tinha da cantina cortando as pipas. Pior que física é química, né? É, pois é. Tinha da cantina cortando a hora, tinha da cantina com a pipa. Draba. Que que é isso, rapaziada? Não, isso aqui é arte. Isso aqui é puri arte, é essa foto, essa imagem. É puri arte isso aqui, tá? É assim, olha. Eu só digo pra você que isso aí... Olha a cara do malandro olhando pra... Puri arte, desculpa. Ah, não. É outra coisa, imagina o professor aí chegando na aula e vendo isso, galera. Vendo esse mosaico aí que foi feito. Caralhão, e pior que isso aí eu já vi viralizar pra caralho. Mano, cair essa porra aí, machucar três, quatro. Pois é. Que que é isso? Deu um socão? Peraí, peraí, muita coisa aconteceu aqui. Calma aí, gente. O que que tá acontecendo? Peraí, 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 peraí. Peraí, calma. Calma. Peraí. Vamos lá. Foda que é o Instagram, não dá pra eu pausar direito. Foi horrível essa porra. Ó, o cara, esse moleque, vai virar esse caderno aí pro cara dar um soco, certo? Uhum. Primeiro momento é isso, vamo lá. Peraí, peraí que eu já vi outra coisa aqui. O cara dá uma palpada ali, é isso? Você não viu? Não reparei não, não reparei não. O cara dá uma palpada no cara que tá segurando o... Ó. Ah, desbloqueou, entendeu? Sim, e tem um cara rebolando no canto, o outro pega uma calculadora com um monte de número. O que aconteceu aqui, Caio? O que que aconteceu nesse vídeo? Gente, olha. Quando a pessoa descobre que tá alguém cagando o bem na escola. Putz, sacanagem. Isso é sacanagem, isso é sacanagem. Pô, sacanagem. Isso é sacanagem, mané. É vacilação. Como dizia minha ex, terminamos. Muito bem. Muito bom, hein? Olha, realmente o brasileiro aí se... Se supera, né? Eu acho. Peraí. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que veio até agora. Conte aí suas histórias na escola, de loucuras que aconteceram na escola, que pode ser que a gente faça um vídeo aqui, tá bom? Valeu, gente? Tchau. Tchau. Tchau.